Olá pessoal, você amarra o seu sapato desde que você aprendeu lá quando era criança Mas você amarra do jeito certo, ou melhor, você amarra do jeito que é mais eficaz Vamos ver nesse vídeo rapidinho? Vem comigo Meu nome é Romildo Cavalcante, eu sou especialista em segurança E nesse canal eu tento trazer, como você vê nos vídeos, de forma bem caseira, amadora Esse meu hobby que é produção de vídeos e edição Que eu estou aprendendo a cada dia, cada vídeo que eu faço eu aprendo mais Normalmente a gente aprende a fazer as duas laçadinhas com as duas orelhas E aí dá a volta e finaliza Mas normalmente esse tipo de amarrado ele se solta ao longo do dia Ou logo após quando você amarra Mas isso não é o jeito mais eficaz Pode ser o jeito que você aprendeu E não há nada de errado nisso Eu vou te mostrar um jeito mais eficaz Que ele fica amarrado quase o dia todo Vem comigo Eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendi, é claro Eu também aprendi isso, não inventei E vou mostrar nessa bota aqui Mas você pode aplicar isso no seu calçado Basta você ter um cadarço Que é o suficiente pra você aprender E eu queria chamar aqui a atenção A Gislaine Garcia Um dia que eu mostrei o jeito que é o mais eficaz Ele falou, olha, faz trinta e poucos anos que eu amarro meu calçado de forma errada Mas não é que era errado, era menos eficaz Tá bom Gil? Um abração pra você aí Vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês Coisas do dia a dia Vamos lá Independente se é uma bota, se é um calçado Vai servir pra você também Então, vamos lá Primeira coisa, você ajusta no seu pé, né Puxa o cadarço, ajusta no limite sem apertar muito E aqui, antes de começar a finalizar Na parte superior aqui da bota Aqui você começa o diferencial Você dá uma laçada Que é o que você aprendeu Só que não é uma laçada só Você dá mais uma Então, dão duas laçadas O que que essa segunda laçada faz? Faz com que você isole essa amarração Então, quer dizer Qualquer coisa que se solte aqui pra cima Não vai soltar aqui embaixo Então, por isso que se torna muito mais eficaz Então, você fez isso Continua aqui a fazer a sua amarração normal Enfia aqui nos passadores A mesma coisa Passando nos passadores normal Chegou no seu limite Eu sempre recomendo que você passe 100% dos passadores Não deixe nenhum solto Porque o cano alto Permite que você mantenha o seu tornozelo Bem fixado Dessa forma, você evita Ou diminui as torções Que a gente fala tanto de luxações no tornozelo Aí, pra finalizar Você faz a mesma coisa Você dá uma laçada Que você aprendeu quando criança Vai dar a segunda laçada Tá isolado aqui Como o cadarço aqui é grande Você pode vir aqui pra trás Trazer E finalizar aqui na frente Fazendo a mesma coisa Uma Duas Ficou curto, né? Então, nesse caso Você pode simplesmente Como o cadarço Não daria pra dar a volta Normalmente você dá a volta aqui E amarra no cano aqui embaixo Mas, nesse caso Como não daria Você vai dar a laçada Aqui outro pulo do gato Você vai dar uma laçada Normalmente você faria assim Normalmente Como você aprendeu Você faria isso Isso E já ajusta aqui o tamanho Mas isso se solta O que você vai fazer? Além das duas passadas aqui Você vai dar uma Ah, finalizou não Dá outra O que vai acontecer? Quando você fizer isso E dá uma puxadinha aqui Pronto Você vai andar o dia inteiro E o seu calçado Não vai desamarrar É isso A sacada tá aí Duas voltas Isola aqui embaixo Pra que isso não solte E depois aqui em cima Faz Essa Mudança aqui Ao invés de dar Uma só Você sempre vai dar duas Uma passada Duas passadas E depois você vem aqui Uma passada Você dá outra passada E ajusta Pronto É assim Normalmente os pescadores Fazem isso Quando vai dar o nó Na linha Que é muito liso De nylon Com o anzol Ele se chama Nó de pescador Mas aqui é só um pedacinho Do nó de pescador Espero ter ajudado com isso É isso pessoal Espero que você tenha gostado É assim que eu faço Coisas do dia a dia Que facilitam a sua vida E vão promover Algum tipo de segurança Porque deixando O cadarço bem apertado Você mantém A estabilidade dos seus pés E assim Você pode caminhar Com maior segurança Evitando lesões De tornozelo Ou até mesmo De joelho E se você não é inscrito No canal Chegou a hora Se inscreva Assine o sininho E dê o like Nos vídeos Isso ajuda demais O canal a crescer E compartilhe Na sua rede social Você consegue fazer Essas quatro coisas Se não Apenas se inscreva E assista os vídeos Já tá bom demais